Fala, Digi Escolhidos! Tudo bem com vocês? E sejam bem-vindos a mais um capítulo da Biblioteca Digimon. No dia de hoje, nós vamos estar falando sobre mais um dos Lordes Demônio. Então, vamos começar? Vamos embora! De nome, Belfemon Raid Mode, do nível Mega, do tipo Lorde Demônio, do atributo Vírus, dos campos Ar Escura e Soldados do Pesadelo, e do grupo Os Sete Grandes Lordes Demônios. Disse que Belfemon desperta de seu eterno sono uma vez em mil anos, e recupera sua forma natural. Quando Belfemon desperta de seu sono, ele se transforma em uma encarnação de raiva, e qualquer coisa que entre em seu campo de visão se torna um alvo de destruição. Disse que só por ouvir o rugido de Belfemon, Digimons de nível perfeito e abaixo terão seus dados desintegrados e morrerão instantaneamente, e nem mesmo Digimons Mega podem escapar ilesos. Suas habilidades especiais são O Lamprantos, onde libera chamas negras das correntes enroladas ao redor de seu corpo, e o Gift of Darkness, onde corta com suas garras envoltas em fogo infernal. Pode evoluir de Digimons como E agora o segundo Digimon deste vídeo. Um Digimon Lord Demônio que se diz estar selado nas partes mais profundas da Área Escura. Como a força que possui é imensa demais, disse que seus dados foram colocados em estado de sono pelo sistema do mundo digital, embora a verdade do assunto seja incerta. Por ter caído num sono profundo, não pode desencadear seus próprios ataques, mas é capaz de infligir danos a Digimons apenas com seus roncos, e por esta razão, não será fácil atacar Belfemon mesmo em seu sono. Suas habilidades especiais são O Lamprantos, onde solta a raiz de energia de suas correntes, e o Eternal Nightmare, onde ele boceja desencadeando poderosas ondas de choque. Pode evoluir de Digimons como Belfemon Rage Mode, Astamon e Digitamamon. E pode evoluir apenas para Belfemon Rage Mode. E agora o terceiro Digimon deste vídeo, uma variação de Belfemon. Seus impulsos destrutivos se intensificaram e seus instintos afiaram. Ele esmagará total e completamente aqueles que procura destruir. Em primeiro lugar, ele vai apontar e pulverizar o Digimon atuando como o farol da esperança para o exército adversário, esmagando os corações esperançosos de toda a facção inimiga. Em seguida, ele continua batendo no exército adversário, que perdeu sua vontade de lutar até ficar satisfeito. Suas habilidades especiais são O Seventy Penetrate, onde utiliza o poder da Coroa da Preguiça para emitir uma onda de energia carmesim de cada uma de suas garras com máxima potência. Pode evoluir de Digimons como Então galera, esses foram o Belfemon Rage Mode, o Belfemon Sleep Mode e o Belfemon X. E é sempre importante vocês lembrarem que o Belfemon Rage e o Sleep são basicamente o mesmo Digimon, apenas com formas alternativas. Porém, ambos ocupam lugares diferentes como o Digimon mesmo, né? E o que acontece é que o Belfemon X, ele não tem nem o Rage e nem o Sleep no nome. Ou seja, ele é basicamente uma forma dos dois modos do Belfemon. Quase que ao mesmo tempo, talvez, mas ele meio que representa os dois como o X. Então, muito provavelmente, a gente nunca vai ver um Belfemon Sleep Mode X, né? Vai ser apenas esse. É, pelo menos, o que eu imagino. Então, todos esses Digimons são muito legais. Vou pedir que vocês deixem aí nos comentários tudo o que vocês acharam dos três, por favor. Seus comentários são muito importantes, não deixem de comentar. E também, se possível, como eu sempre peço, deixa um like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo, clica no sininho. E, se quiser dar ainda mais suporte, você pode estar se tornando membro, clicando no botãozinho Seja Membro, aí embaixo. Valeu, Dias Colhidos! Deixo, então, um abraço muito carinhoso para todos vocês. Muito obrigado a todo mundo que assistiu mais esse vídeo até aqui. Aguardo vocês para os próximos capítulos da biblioteca. Então, fui, Dias Colhidos. Até a próxima. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho